olá bem-vindos de volta ao pedaços efeitos para mais um demo review hoje vamos falar de reverb mais especificamente sobre o shimmer reverb da tc eletronic é o florence shimmer é esse mesmo é um pedal de reverb exclusivamente de shimmer no final do vídeo a gente vai falar um pouco sobre isso mas é específico bem específico vamos ao pedal são quatro controles nessa linha acho que é smagbord o nome da linha me desculpe alex se não for alex é o meu contato aqui da pro shows está fazendo um trabalho bem legal com a tc são quatro controles reverb mix tone e shimmer reverb vai determinar quanto o tempo de reverber vai durar mix vai determinar o quanto de reverber tem no seu sinal tonalidade e o shimmer vou ser bem sincero não entendi muito bem o que ele faz não mas ele de certa maneira muda a característica do shimmer trabalhando também como controle de tone para as oitavas ou algo do gênero por vídeo de hoje o amplificador mini 8 da solo amps a guitarra que estou utilizando hoje é a minha squire california series com captadores lipsticks da gfs e e esse é o meu som limpo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Amém. 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 Vamos às nossas considerações finais. A grande dúvida que tomou conta de mim ao receber esse pedal da TC, mais uma vez meus agradecimentos à equipe da ProShows, que me enviou os pedais da TC para review, para avaliação e para mostrar para vocês, o que eu disse foi, por que danado um pedal só de shimmer, já que é um timbre tão específico? Eu sei que é um reverb que está muito em moda, hoje em dia é engraçado, não imagina em tanto, mas ainda tem muita gente que gosta e tal, mas é bem específico. Então por que uma pessoa compraria um pedal só de shimmer? Tem que gostar muito do efeito. Então essa é a grande dúvida assim, para quem ou para que um pedal só de shimmer? E isso me martelou algumas vezes porque eu mesmo coloquei o fluorescence no meu board, mas utilizei pouco em contextos que eu achei que seria necessário. Mas é um efeito que eu particularmente uso bastante, porque para mim me enjoa logo. Mas assim, para quem não quer investir uma grana absurda no multireverb, para quem já tem um Spring Reverb legal, está satisfeito. Mas Léo, se eu queria, eu gosto do meu Spring Reverb, mas eu queria ter um recurso diferente para essas coisas mais atmosféricas, de ambiências e tal. Aí o fluorescence se encaixa muito bem assim, para ser o segundo reverb no pedal board, caso você sinta essa necessidade de um efeito diferente, mais para ambiências. Não quer gastar uma grana violenta no multireverb, já tem um Spring Reverb legal e quer acrescentar alguma pitada a mais de reverb, uma reverb diferente. Aí eu acho que vale a pena conhecer o fluorescence e o shimmer que ele oferece. Em termos de timbre, é bem legal. Como eu falei, esse KNOB de shimmer é meio estranho para mim, mas ele trabalha basicamente como se fosse um segundo tone, mais voltado especificamente para as oitavas. E o primeiro tone para uma tonalidade geral assim. Dá para brincar muito com o controle de mix, deixar ele no talo, praticamente um swell já pronto. Você já pode brincar muito com o controle de mix no talo, ou com a duração do shimmer, deixando ele se prolongar bastante, uma coisa mais curta. O mix também serve para deixar uma coisa mais discreta ou não. Dá para usar o tempo todo também, deixando, para mim não eu gosto, deixando o mix com uma configuração um pouco mais baixa. Não é o que eu gosto, não é o que eu faço usualmente, mas dá para usar. De maneira geral, é um pedal legal, mas um pedal específico. Então assim, não é um pedal que vai servir para todo mundo, porque quem tem multi reverbs não faz sentido. Quem não gosta de shimmer também, obviamente não faz sentido. Mas para quem já tem, como eu falei, um Spring Reverb ou um Modulator Reverb, que iria adicionar um shimmer sem abrir mão do seu pedal atual e sem gastar muito, o fluorescence para mim é uma opção bacana sim da ATC Electronic. Mais um pedal legal, essa série tem umas coisas bem interessantes. Dos quatro, esse foi o que eu menos gostei, por ser muito específico. Não é que seja ruim, longe disso, tem bons sons, mas é muito específico. Então não é um pedal que seja para todo mundo. Mas que se você está procurando um shimmer para acrescentar no seu sinal, no seu timbre, sem gastar, sem precisar vender um rim no mercado negro, o fluorescence shimmer da ATC Electronic é uma opção legal. Se você quiser conferir o review completo, o link está aqui na descrição. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal para mais conteúdos como esse e vários outros. Também conheça a nossa campanha do Catarse, catarse.me barra pé das efeitos, nossa campanha de financiamento coletivo recorrente, o link também está aqui na descrição. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.